Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso cafezinho da tarde. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre materiais para o estudo bíblico ilustrado. Eu tenho tentado, à medida que eu vou fazendo as minhas ilustrações, os meus trabalhos, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu uso e dar umas dicas para vocês. Tem sido mais complicado, eu tenho focado mais nos estudos do que nos materiais, lógico, por conta do estudo Mulheres Como Eu, mas eu quero poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui o material que eu tenho utilizado para a realização dos meus estudos pessoais mesmo. Eu tenho uma maleta aqui em casa, eu vou passar por essa maleta mostrando um pouquinho das coisas que eu uso e como eu tenho utilizado na minha bíblia. Eu espero que seja útil para vocês. Então, eu não quero que sejam vídeos longos, então hoje eu vou me focar nas canetas gel, certo? Na minha bíblia, eu tenho várias ilustrações que eu utilizei vários diferentes tipos de caneta para fazer vários diferentes métodos de pintura, algumas páginas são tratadas como essa, parece uma página plástica, outras páginas não, umas páginas com caneta pincel, outras páginas não, mas eu quero falar com vocês um pouquinho da caneta gel. A caneta gel, ela é uma caneta barata, uma caneta que vai te ajudar no processo de ilustração bíblica e é uma caneta fina, então eu tenho algumas canetas gel aqui na minha casa que eu adquiri para o ministério, mas eu vou focar em três hoje, três canetas que eu tenho que eu uso muito, certo? E vou marcar aqui na minha bíblia para vocês verem como é que ela fica do outro lado. A primeira caneta gel que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, ela vem num conjunto, você compra no Wish, vem três canetas, quatro canetas na verdade. Comprei essas de caquinho, né? Para vocês verem. E eu tenho utilizado muito essas canetas no meu planner. Então, vou mostrar para vocês agora no planner como é que ela responde, né? Como é que ela escreve. Deixa eu riscar aqui esse papelzinho para vocês verem. Um pouquinho de como ela escreve. Eu vou dar o zoom para vocês, acho que eu vou tirar a minha bíblia daqui. Daí eu vou colocar um zoom no meu papel para vocês verem bem a escrita. Eu tenho utilizado essa caneta muito no meu... Na minha agenda, na parte de salmos. Então, essa parte aqui eu tenho toda escrita com essa caneta aqui. Boa noite, Aline. Eu tenho escrito com essas canetas gel. Elas têm sido muito, muito úteis para mim. Tem sido, assim, praticamente minhas canetas favoritas para ilustração, né? Para escrever, quando eu vou escrever com uma ponta fina. Então, eu vou colocar aqui um boa noite para vocês verem. Então, ela tem sido muito útil para mim. Ela é uma caneta que não é cara. Então, ela é uma boa substituição para a caneta da Micron. Porque você vai poder escrever... Eu vou pegar aqui minha bíblia para eu escrever aqui um coração para vocês verem. Nesse ano, na minha bíblia, eu estou ilustrando pouco na bíblia mesmo, né? Eu estou fazendo mais ilustrações para estar colocando anexada a bíblia. Eu estou fazendo todas as mulheres, as 24 mulheres. Então, está aqui... Vou começar de Eva aqui para vocês verem. Está aqui Eva. Você pode fazer essas escritas aqui com a caneta gel. Vai funcionar bem. Você pode fazer a escrita... A escrita que a gente chama de faux calligraphy, que é a caligrafia falsa. Se eu quiser preencher esse boa noite para fazer como se eu tivesse escrito com a caneta pincel... Então, eu vou fazer aqui um exemplo B. Toda vez que eu desço, eu vou fazer um preenchimento. Depois eu vou preencher aqui... Como se eu tivesse escrito com a caneta pincel mesmo. A gente chama de caligrafia falsa. E eu usei muito esse método quando eu estava aprendendo, né? A fazer escrita. Ela vai ser uma caneta muito boa para você fazer isso também. Assim como as legendas do estudo, eu tenho feito com a caneta gel. Eu não estou mais usando a Micron, porque ela é 0.4, 0.5, ela é fininha, ela seca rápido. Se eu consigo dar um zoom para vocês verem aqui. Ela é fininha, ela seca rápido. Eu não vou conseguir. E daí eu estou anotando as virtudes com ela. Escrevi essa parte aqui. Ela considerou... Também com a caneta pincel, só que... Desculpa. Com a caneta gel, só que vermelha. Eu vou mostrar para vocês as minhas coloridas daqui a pouco. E, Rebeca, essa parte aqui eu fiz com a caneta... Com outra caneta. Foi com a caneta gel, só que de glitter, né? Depois eu falo sobre ela. Mas, enfim, as legendas aqui, todas foram feitas com ela. Com a caneta gel, fininha. Tem sido uma boa substituição para a Micron 0.01, na minha opinião. Então, tem sido um ótimo instrumento para mim. Eu tenho várias canetas gel. Vou mostrar para vocês aqui da dica, das que eu mais gosto. Tenho essas aqui, que são fininhas, né? Que eu comprei na Waste, como eu falei para vocês. Todas essas eu comprei na Waste, na verdade. Tenho esse estojo aqui, que as meninas encontraram também nas americanas. É da Kawai. Vou mostrar para vocês aqui. Ela tem todas as cores. Essa é o verde. O vermelho foi o que eu usei lá na ilustração da Sarah. Dá um zoom, que aí vocês podem ver bem. E ela tem... Quantas cores? A última vez que eu contei, eu tinha nove. Só que eu acho que estava faltando uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez. São dez canetas. E ela vem num estojinho bem bonitinho. Quando você compra pelo Waste. Vem num estojinho transparente. Esse é um estojo muito bom. Eu recomendo para vocês. Assim como as canetas, esse outro estojo, que também é maravilhoso. Na verdade, eu gostei mais desse segundo estojo aqui do que daquele primeiro. Esse segundo, eu gostei tanto do primeiro, que daí eu decidi comprar esse daqui para ter como... Porque eu estou escrevendo muito no planner, para ter como... Qual é a palavra, gente? Para ter sabrando, né? Caso esse daqui a caneta acaba, que eu estava escrevendo muito. Daí eu teria esse para complementar. Vou escrever aqui um pouquinho para vocês. Eu gostei mais porque... Deixa eu pegar aqui a vermelha para vocês verem. O que é que eu estou querendo falar. As cores são lindas, são muito similares. Mas, ela é mais grossa. Quando você vai segurar, vocês conseguem ver. Essa daqui, ela é mais grossinha de segurar e dói menos na mão. Eu tenho o calo de escrever, então essa daqui, onde eu pego normalmente, ela é mais áspera. Essa daqui não. Essa daqui, ela é mais fofinha, mais gostosa de escrever. Então, essa é a razão. Mas, a ponta delas é praticamente a mesma coisa. Tá vendo? Mas, elas têm sido muito úteis. Eu vou escrever com essa daqui para vocês verem. Eu acho que, de caneta gel, essas são as que eu tenho, que têm sido assim para mim. Vou escrever caligrafia falsa aqui para vocês. Fazer outro B. Então, elas têm sido muito úteis. Esses estojos. Esse daqui, eu acho que eu paguei 3, 4 dólares por ele. Esse daqui, eu paguei, eu acho que uns 4 dólares. E esse daqui, eu acho que foi uns 5 dólares. Então, elas não são tão caras, se você ver assim, comparado com outras canetas específicas para caligrafia. E você pode fazer um bom trabalho de caligrafia falsa com elas. Elas vêm em umas cores lindas. Vou mostrar o meu planner para vocês, alguns dos trabalhos que eu tenho feito com elas. Já mostrei a agenda. Vou mostrar o planner. Esse aqui é o meu planner, né? Do Mulheres Como Eu. Deixa eu dar uma diminuída na tela aqui. E, se você for aqui para... Pronto. Olha, gente. Essa parte aqui, eu escrevi com a caneta gel. A parte... As fotos, vocês podem ver no meu Instagram. Toda essa parte de escrita aqui, ela foi toda feita com caneta gel. E eu estou simplesmente apaixonada por essas canetas. Elas têm sido, assim, para mim, muito úteis mesmo. Olha, essa parte aqui, fina, ela é toda escrita com a caneta gel. E é isso, meninas. Eu não quero deixar o vídeo longo. É um vídeo bem simples mesmo, só para dar uma dica. Próximo vídeo, eu acho que eu vou tentar falar com vocês. Eu tenho outras canetas, canetas pincel. Mas essas aqui, vocês podem fazer um trabalho muito bom com elas. E eu totalmente recomendo. Você pode comprar no Wesh. E eu sei que essa daqui tem nas americanas, as meninas estavam dizendo. E essa daqui também eu comprei no Wesh. Então, fica a dica para vocês da caneta gel. As canetas gels que eu uso. Para quem tiver um interesse. E aprender escrita com elas. Fazer a caligrafia falsa para depois começar com a caneta pincel. Eu totalmente recomendo. E é isso. Um beijo para vocês. Eu vou fazer outros vídeos assim. Vou colocar esses vídeos todos numa playlist de review de materiais. Eu já tenho um lá com algumas reviews de canetas. Eu acho que eu tenho umas da Micron. Algumas que eu tinha antes. Mas eu quero fazer novos vídeos. Indo por todo o material que eu tenho aqui na minha maleta. Para vocês verem o que eu uso. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Beijo, Lu. Beijo. Ariadne. Beijo, Andréa. Beijo, Silvia. Boa noite para vocês. Beijo, Elisângela. Boa noite. Tchau, tchau.